Bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Palmas para Jesus, o nome dEle veio a ser glorificado, e minha irmã, ela está melhor do que muitos, e eu creio assim. É uma grande perda para o Estado de Sergipe e para todo o Brasil. Para nós também, né, para todo o Brasil, para os fãs, mas eu creio que o que Deus tinha para ela é bem melhor do que isso aqui. Aqui tudo é passageiro, o que não passa é a palavra do nosso Deus, eu creio assim. Então eu creio dessa forma, eu creio no milagre, vamos continuar crendo, porque isso não é descrença, porque a morte não é a última coisa da nossa vida não, a morte não é o fim, é o princípio de todas as coisas. Eu creio assim. As palavras do vocalista da banda...